na legislatura. Informo que compõe o quórum desta reunião, os seguintes deputados, doutor Wilson, vice-presidente da Comissão de Saúde, e doutor Elita Arquínio, que é membro titular desta comissão. Eu os saúdo neste momento em que nós estamos reabrindo os nossos trabalhos, a nossa reunião será uma reunião interna e nós vamos aqui discutir qualquer uma proposta para que a gente possa então voltar a realizar as nossas audiências públicas, que são muitas e com certeza nós vamos acatar o que a comissão decidir. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Eu saúdo também as senhoras servidoras, senhores servidores, que estão nos auxiliando e nessa reunião remota. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do vereador Jadson Heleno Moreira, presidente da Câmara Municipal de Ipatinga. Ofício da professora Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG. Ofício do senhor Matheus Biondi, procurador do Ministério Público Federal do Trabalho e outros membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ofício do senhor Paulo Henrique X da Silva, fisioterapeuta, solicitando cópia do requerimento 4.285. Ofício do senhor Luciano Luiz Bandeira de Melo, procurador da Prefeitura Municipal de Muriaé, prestando informações referentes ao requerimento 4.598. Ofício do senhor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 5.137. Ofício do senhor Igor Mascarenha Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 5.138. Ofício do senhor Marco Antônio Salum, presidente da AMI-PSEG. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Nós informamos também a presença do caro amigo e deputado Zé Reis, que está participando da nossa reunião. Projeto de lei 616-2019, em turno único, designamos como relator o deputado doutor Paulo. Projeto de lei 907-2019, em primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. E 2183-2020, em primeiro turno, deputado doutor Jean. Estou recebendo a comunicação que a comissão acaba de receber um requerimento solicitando a retirada de pauta de um projeto. E nós suspendemos por um minuto a nossa reunião, que compreende a discussão e a votação de pareceres sujeito sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Orientações gerais sobre a votação das proposições. Primeiro, a votação das proposições será nominal. Após a leitura do parecer pelo relator, a presidência submeterá a votação, indagando cada membro, por videoconferência, se votam a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitalmente, desculpe, digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online, pela ordem, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, e os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, requerimento do deputado doutor Elita Arquínio, que solicitando seja retirado de pauta o projeto de lei número 924 de 2019, eu indago como vota o deputado doutor Wills. Liga o som, doutor Wills. Ok, presidente. Como vota o deputado doutor Wills, sobre o requerimento do doutor Elita Arquínio, solicitando a retirada de pauta. Não escutamos, doutor Wills. Liga o som de novo, por favor. Obrigado, presidente. Está ok. Ok. Obrigado. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim pela retirada de pauta do requerimento. Perfeitamente. Nós votamos também sim pela retirada. Está retirado o projeto de lei número 179 de 2019. Aliás, o projeto de lei 924 de 2019, em primeiro turno. Projeto de lei 179 de 2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, que dispõe sobre a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral do Estado e das outras providências. Indago ao relator deputado doutor Elita Arquínio se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Eu quero primeiramente cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Saúde, o doutor Wilson, e os demais deputados que, às vezes, estão presentes online, à distância. E parabenizar o nosso presidente pelo trabalho brilhante que ele vem realizando, não poupando a sua saúde, viajando muito e mediando os interesses da saúde do povo de Minas. Parabéns, presidente. Obrigado, Dr. Lili. Inclusive, quebrando meu galho aí. Estou aguardando os resultados, viu? Então, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 179 de 2019 da Comissão de Saúde. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei 179 de 2017 dispõe sobre a criação da política estadual de apoio às vítimas de acidente vascular cerebral no Estado e da outras providências. Vamos aqui já passar para a fundamentação. O projeto de lei em análise visa criar uma política estadual de apoio às pessoas que sofrem acidente vascular cerebral, AVC, popularmente chamado de derrame, de forma a garantir ações necessárias a seu atendimento e tratamento. A proposição define AVC, isquêmico e hemorrágico, sob duas formas, isquêmico e hemorrágico, e estabelece algumas diretrizes para a política que visa criar, como a promoção de campanhas educativas, de reabilitação e reinserção do paciente por meio de grupos de apoio. O desenvolvimento de atuação intersetorial e multidisciplinar para o tratamento das sequelas e o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. De acordo com dados extraídos do site do Ministério da Saúde, disponíveis, acesso em 27 de fevereiro de 2020, o AVC está em segundo lugar entre as causas de morte no Brasil. Em 2016, foram registrados 102,9 mil óbitos por AVC, em 2017, 101,1 mil. O órgão informa que a maior parte dos casos poderiam ser prevenidos. O SUS oferece assistência integral e oferta 41 medicamentos gratuitos para o tratamento de problemas cardiovasculares. Entre os casos AVC, em 2018, foram registrados 197 mil atendimentos no SUS em decorrência da doença. Em âmbito federal, o Ministério da Saúde disciplinou a matéria por meio de portaria de consolidação, que traz, no título sétimo, a linha de cuidados em acidente vascular cerebral, AVC, e os critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC pelo SUS. Segundo o PRC, esses centros integram a linha de cuidados em AVC e são componentes da rede de atenção de urgência e emergência. O PRC nº 3, barra 2017, dispõe ainda sobre a Rede Nacional de Pesquisas em AVC. Nos termos das normas federais citadas, propõe-se uma redefinição de estratégias para atender as necessidades específicas do cuidado ao AVC, diante do cenário epidemiológico nacional, bem como do envelhecimento da população. A linha de cuidado em AVC busca ainda orientar o cidadão sobre os principais sintomas de derrame, os hábitos que podem ser adotados para preveni-lo e quando o serviço de saúde deve ser procurado, bem como apresenta orientações aos profissionais de saúde sobre como proceder em cada serviço da rede pública, conforme a área de atuação. Além disso, busca orientar os gestores para melhorar a organização da rede de saúde com a integração do SUS. Em âmbito estadual, a Lei nº 22.438, de 2017, institui o Dia Estadual de Prevenção ao AVC, com o objetivo de estimular pesquisas relacionadas ao AVC e ações educativas de conscientização sobre seus fatores de risco. A Comissão de Constituição e Justiça analisaram o projeto em epígrafe considerou que era necessário fazer adequações visando a sua eficiência. Para isso, apresentou o substitutivo, suprimindo definições técnicas próprias de normas técnico-científicas infraconstitucionais e propondo nova redação aos demais dispositivos. Manteve, contudo, os princípios de ação que devem ou que constavam no projeto original. concordamos com o posicionamento daquela comissão, mas consideramos importante garantir que as eventuais parcerias do Estado com setores da sociedade civil, conforme prevê o inciso 2 do artigo 1º do substitutivo, não acarretem ônus para o poder público. Por essa razão, apresentamos ao final deste parecer a emenda número 1 ao substitutivo número 1 apresentado pela comissão precedente. Dessa forma, somos favoráveis à aprovação da matéria, uma vez que as determinações do projeto poderão contribuir para garantir de tratamento adequado às pessoas acometidas por AVC. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 179-2019, ao primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a emenda número 1 que apresentamos. Emenda número 1, desse é o inciso 2º do artigo 1º do substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 2, promoção da articulação entre as esferas estadual e municipal e setores da sociedade civil para qualificar a assistência ao paciente com AVC na rede de atenção às urgências e emergências do Estado, desde que a parceria com a sociedade civil não gere ônus para o poder público. Por que eu fiz isso, presidente? Eu quero só explicar por quê. Porque a tendência do governo sempre é criar uma forma, uma via de parceria com a sociedade civil, e a gente tem muito medo de qualquer coisa que vá privatizar o SUS. E, de repente, cria um gasto que vai... Na verdade, às vezes, não é uma simbiose. Politicamente, ela pode descambar para privatização e proteger alguns grupos. E pode ser explorado isso em política. Então, foi por isso que eu acho que isso é função, dever e direito do cidadão. Dever do Estado, direito do cidadão. A política nossa de saúde tem que ser tripartite e devidamente o mesmo direito. E, muitas vezes, a gente vai proteger só uma parte das pessoas dessa simbiose com a sociedade civil organizada, mas de caráter privativo. E isso fica um pouco, vamos dizer assim, nebuloso. Então, para tirar as dúvidas, eu fiz essa emenda. Agora, eu peço o apoio dos caros colegas, principalmente os médicos que conhecem isso. Esse é o nosso relatório. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio, pelo seu parecer. Eu entendo que o senhor teve um cuidado muito importante ao apresentar essa emenda. E nós não temos dúvida de que vamos votar essa emenda, aprovar essa emenda, para que a gente possa trazer elementos e mecanismos de proteção do Sistema Único de Saúde do nosso país. E está dando um show nesse momento de pandemia, reconhecido mundialmente. Ontem eu vi um debate do Trump, mais o Binden, candidatos a presidente dos Estados Unidos, e eles falando ali, discutindo, a maior nação do mundo, o programa do ex-presidente Obama, que traz aí um apoio a 20 milhões, 20 milhões de norte-americanos. E eu fiquei imaginando aqui, nós, um país bem mais, com bem menos recursos do que os Estados Unidos, nós temos aí a garantia de assistência quase 220 milhões de brasileiros. Então, eu acho que tudo que nós fizermos para poder trazer aí o nosso apoio, o nosso reconhecimento ao Sistema Único de Saúde, o SUS, é importante e imprescindível. Gostaria de fazer realmente um cor... Pois não, doutor Eli. Um cor-relatório, uma ideia que a gente sempre observa. Você vê, o SUS no Brasil evoluiu de tal maneira que ele ensina muito a pesquisa aos transplantes. Qualquer pessoa, rico ou pobre, ele tem direito a transplante devidamente dentro dos princípios científicos, realizados por equipes de alta qualidade. Então, o que a gente quer com o SUS, eu sei que tem muita utopia na própria lei do SUS, mas nós temos que caminhar para a utopia. Se a realidade tem dificuldades, eu acho que nós temos obrigação, principalmente como médico, pensando que todo cidadão, que nós temos a mesma natureza humana, nós somos iguais, todo mundo, vamos dizer assim, vulneráveis com relação à doença, nós precisamos ter assistência. É dever do Estado, dever é de ontologia, é compromisso, e nós temos, cada dia mais, melhorar esse compromisso de forma autêntica, através de atos. E eu sei que muita coisa, tem muita fila, tem muita dificuldade à saúde ainda, mas nossa obrigação é que aí, nesse espaço, quem sabe, de 50 anos, o SUS possa vir a ser realmente o melhor sistema de saúde do mundo no Brasil. É isso que a nossa... Sabemos que tem deficiência, mas nós vamos lutar para preencher essas lacunas. E eu quero te parabenizar que você também é um bandeirante da nossa saúde, de forma efetiva e exemplar. Obrigado, doutor Eli. Registro também a presença do doutor Jean Freire, membro titular da comissão, ele já está online, da deputada Rosângela Reis, que também está online, e ainda há pouco, o deputado Gil Pereira também estava participando da nossa reunião. em discussão, o parecer. Encerra essa discussão, em votação, o parecer. Como vota o deputado doutor Wilson? De acordo com o parecer do deputado doutor Eli Tarquin. Obrigado, doutor Wilson. Como vota, querido amigo, deputado doutor Jean Freire? Voto, senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Voto com o parecer do deputado Eli Tarquin. Com o voto, deputado doutor Eli Tarquin. Ao meu relatório e cumprimentando e agradecendo a todos aí, os médicos, doutor Wilson, dedicado constantemente, o Jean Freire, que passou por tanta dificuldade e agora já está bem restabelecido pelo nosso prazer, e os demais deputados que estão aí presentes. Muito obrigado. Está aprovado o parecer. Obviamente, com o nosso voto favorável. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que cumpre a discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. orientações também sobre esta votação dos requerimentos. Ele será nominal e em bloco. Esta presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência, se votam sim, não ou em branco. Requerimento 4.875, de 2020, em turno único, da deputada delegada Sheila. Requer seja encaminhado ao secretário municipal de saúde e juiz de fora, pedido de informações sobre o funcionamento da farmácia do posto de saúde do bairro Dom Bosco, sobre o número de pacientes atendidos por dia no referido posto, a existência de fila preferencial e recepcionista no local, bem como sobre o número de médicos que atendem a população e o horário de funcionamento da unidade básica de saúde daquele bairro. Requerimento 4.920, de 2020, é que seja formulado voto de congratulações com a Associação Capelinhense de Apoio aos Portadores de Câncer, a CEPAC, pelo lançamento da pedra fundamental para a construção do hospital de combate ao câncer de Capelinha e região. O autor é o deputado Duarte Belcher. Requerimento 4.973, 2020, turno único, requer seja encaminhado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, pedido de providência para atendimento da população de forma adequada e para que os pacientes sejam atendidos em locais adequados aos procedimentos necessários, ao correto tratamento de saúde e não sejam colocados nos corredores dos hospitais. Esse requerimento é da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Requerimento 5.311, 2020, é que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedir providências para que retomem imediatamente o fornecimento de medicamentos essencial ao controle do câncer do tipo leucemia crônica dos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer de Uberlândia e tiveram o fornecimento desses remédios interrompidos inesperadamente, haja visto serem estes indispensáveis para a vida e a saúde dos que aguardam a compatibilidade para a realização do transplante. Requerimento 5.487, em turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde o requerimento anterior é do deputado Noraldino Júnior. Esse requerimento agora é do deputado Douglas Melo, que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para fornecer ao Hospital Municipal Francisco Gonçalves no município de Pedro Leopoldo um tomógrafo. Requerimento 5.492, 2020, deputado Douglas Melo, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde e de planejamento e gestão pedido de providências para a intervenção junto ao Governo do Estado para que, caso sejam viabilizados os valores necessários para o término do Hospital Regional Dr. Márcio Paulino, localizado em Sete Lagoas, o convênio não fique sob a responsabilidade do Poder Executivo desse município, mas que o próprio Governo do Estado diminisse todos os recursos, finalize as obras e garante o funcionamento do hospital. Requerimento 5.507, da deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhada à Comissão de Saneamento de Minas Gerais Copaz-MG, pedido de providência para a verificação e a revisão em caráter de urgência da rede de coleta e tratamento de esgoto no bairro Canoas, no município de Birité. Requerimento 5.722, do deputado Duarte Bershi, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Giovanni Gomes da Silva por sua nomeação para o cargo de presidente da Fundação Nacional de Saúde, da FUNASA. Requerimento 6.050, do deputado Gustavo Mitri, requer seja formulado o voto de congratulações com a comunidade itauense pelo 169 aniversário de nascimento de Manuel Gonçalves de Souza Moreira, como forma de reconhecimento e gratidão ao ilustre fundador do Instituto do Hospital Manuel Gonçalves de Itaúna e com a Câmara Municipal de Itaúna pela instituição da Comenda Manuel Gonçalves de Souza Moreira no ano do centenário do seu falecimento. Deputado Cristiano Silveira, é quer que seja encaminhado ao Governo do Estado pedido de providências para que sejam atendidos os pleitos dos enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, implementando-se o piso salarial da categoria, conforme autoriza a Lei Complementar 103 de 14 de junho de 2000. Muito bem, nós vamos colocar, então, todos os requerimentos em votação em bloco. Eu indago do deputado doutor Wilson como vota acerca dos requerimentos. Presidente, eu voto, sim, em todos os requerimentos. Agora, eu gostaria que a assessoria da comissão, presidente, pudesse formular aí para a nossa comissão um requerimento. Olha aqui, você está vendo o requerimento que é o da Sheila. O que ela pede aqui é transparência e controle social, né? Exato. A gente tem uma lei no Estado que já trata exatamente desses contextos. para nós não ficarmos aí rotineiramente pedindo, relatando, fazendo requerimentos e solicitando prestações de contas de órgãos públicos. Então, nós temos uma lei no Estado que trata exatamente de transparência e uma de controle social. É uma lei que já foi sancionada pelo governo do Estado no início do ano e até hoje não foi regulamentada. que realmente ela cobra das instituições de saúde que recebe recursos importantíssimos públicos que deixa ali de forma transparente na entrada das instituições os recursos que estão recebendo para que as pessoas não ficam ali todo dia com negativas em atendimentos enfrentando filas não conseguem fazer um exame porque os equipamentos estão quebrados as instituições estão recebendo recursos mas não estão aí com assistência adequada e de qualidade aos usuários do SUS. Então, eu gostaria que solicitasse da secretarista do Saúde do Ministério Público da Secretaria de Governo para que essa lei efetivamente fosse colocada em prática. Muito bem, doutor Wilson. Eu acato aí a sugestão de vossa excelência e nós estaremos também solicitando para que esse pedido ele seja transcrita através de um requerimento e poderemos votar inclusive hoje ainda, está certo? Para que acate a regulamentação da lei de vossa excelência. Muito bem. Muito obrigado, presidente. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Sim, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, doutor Jean. Como vota o deputado doutor Elita Arquínio? Voto sim e também o meu apoio à iniciativa do deputado doutor Wilson, que as coisas têm que acontecer, não pode, tem que regulamentar, tem prazo, nós temos que pedir agilidade ao governo. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. O nosso voto também é favorável aos requerimentos, todos eles, e consequentemente estão todos aprovados. Sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de leis 547 e 1294. Em discussão os pareceres, em cerça a discussão e em votação os pareceres dos dois projetos, e eu indago como vota o deputado doutor Wilson pelos pareceres de redação final de dois projetos, o 547 e 1294. Voto sim. Doutor Jean Freire, como vota doutor Jean Freire? Voto sim. Como vota doutor Elita Arquínio? Voto sim. E com o nosso voto favorável estão aprovados os pareceres de redação final desses projetos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o seu recebimento e discussão e a votação de proposições da comissão. Eu peço um pouquinho de paciência porque nossa reunião ficou acumulada e nós temos aí vários requerimentos que estarão sendo apreciados. Requerimento do deputado doutor Wilson Batista. O deputado que subscreve requer de vossa excelência notílio do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedido de providências para informar as instituições que prestam serviços públicos de saúde a obrigatoriedade de afixar na entrada do estabelecimento em local visível placa com relação atualizada semestralmente dos valores por ela recebidos oriundos do repasse de recursos públicos e de emendas orçamentárias federais estaduais e municipais conforme determina a lei 23.532 requerimento doutor Wilson Batista é nominal ou não? Eu vou fazer em bloco os requerimentos se alguém quiser depois ter algum comentário anote e poderá fazer depois requerimento doutor Wilson Batista solicitando que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para fiscalizar o cumprimento da lei 23.532 é o mesmo o mesmo teor requerimento do deputado doutor Wilson Batista solicitando que seja realizada audiência pública para debater o fechamento da Fundação de Ensino de Pesquisa e Cirurgia FUPEC sediada em Samará Minas Gerais conveniado com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais da FEMIG do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando que seja formulado voto de congratulações com João Aprígio Guerra de Almeida pelos importantes trabalhos realizados pela rede de bancos de leite humano que elevam a amamentação e reduzem a mortalidade infantil e foi reconhecido pela OMS Então nós vamos colocar esses requerimentos em votação e eu indago do doutor Wilson Batista como vota doutor Wilson Batista Aumenta o som doutor Wilson Liga o som Como vota o doutor Jean Freire Sim Muito obrigado doutor Jean Como vota o deputado doutor Elita Arquínio Voto sim Com o nosso voto favorável estão aprovados esses requerimentos Nós temos aqui alguns requerimentos e eles teriam que ser recebidos mas devido a solicitação dos deputados Nós vamos fazer a leitura e se acharmos que poderão ser votados hoje faremos a votação também final hoje Do deputado Carlos Henrique O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providências para que após o desmonte do hospital de Campanha de Belo Horizonte localizado no Expo Minas os materiais sejam doados aos respectivos hospitais dos vales do Jequitinhonha ou pelo menos parte do material porque existem outros locais que sejam incluídos então esses hospitais Hospital Bom Pastor de Jacinto Hospital Vale do Jequitinhonha do município de Itaobim Hospital Santa Rita município de Medina Hospital Estéa Faria de Almeida município de Pedra Azul Hospital Deraldo Guimarães de Almenara e Hospital Doutor Otávio Gonçalves de Cachoeira do Pajeú é o primeiro requerimento não acho eu não vejo objeção então nós vamos votar hoje requerimento da comissão de número 7.084 de 2020 excelente sou presidente da comissão de saúde deputado que subscreve no sistema do artigo 100 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informações sobre a compra de aporte de vácuo e de geradores para as alas masculinas 1 e 2 do hospital regional de doutor de doutor João Penida em juiz de fora esse requerimento é da deputada do deputado Betão e aqui ele testa uma série de comentários a respeito dos geradores são itens fundamentais de acordo com as novas do Ministério da Saúde e assim todas as organizações hospitalares necessitam manter esse sistema de geração de energia elétrica de emergência por isso se faz necessário saber do hospital informações sobre a aquisição dos equipamentos e também o prazo para a instalação requerimento do deputado Cristiano Silveira deputado que subscreve nos termos do artigo 103 tal encaminhe que seja encaminhada a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais Hemominas e a Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que proceda a imediata revisão das normas e procedimentos referentes à doação de sangue no Estado de Minas Gerais para que se adequem às inovações promovidas pela Lei Estadual 23.654 deputado doutor Wilson Batista e doutor Jean Freire solicitando que sejam que seja encaminhada a Universidade Federal dos Vados de Quichu em Mucuri em Diamantina pedido de providência para a realização de esforço para que o convênio relativo ao termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Tioflotone e a Universidade Federal dos Vados do Jequichu em Mucuri para a testagem da Covid-19 por meio do Laboratório de Biologia Molecular do Campus Mucuri e que seja formalizado o mais breve possível devido à curva crescente da proliferação da doença esse incremento é do dia 15 de junho eu vou votar mas acredito que já tenha sido resolvido nós vamos colocar em votação deputado doutor Wilson Batista doutor Jean doutor Paulo e da Presidência solicitando que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para acelerar a publicação das habilitações dos 2.766 leitos de retaguarda da Covid eu acredito que nós já estamos vendo aí uma desmobilização dos leitos de UTI mas de qualquer forma nós não vamos votar hoje não para a gente poder ter maiores informações sobre o requerimento nós estamos recebendo o requerimento deputado Celinho do Sintro Cel solicitando que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho e Previdência da Assistência Social para debater a saúde dos trabalhadores das minerações muito pertinente deputado deputado Betão solicitando que seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência para que seja cumprida a lei 23.659 que determina a testagem regular de todos os trabalhadores da área de saúde do Estado de Minas Gerais durante a pandemia também do Betão solicitando que seja encaminhado ao Governador do Estado de Belo Horizonte Governador do Estado e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de providência para que sejam contratados urgentemente novos profissionais para suprir a demanda de atendimento médio hospitalar do Hospital Regional de João Penido durante a pandemia também do Betão que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Fundação Hospitalar de Minas Gerais pedido de providência para que seja feito um estudo dentro do Hospital Regional João Penido sob responsabilidade da FEMIG mostrando os critérios utilizados para aplicar o remanejamento dos profissionais de diversas áreas para setores como por exemplo do CTI requerimento também do Betão solicitando que seja realizada audiência pública para debater a situação das vagas para tratamento da Covid no município de Uberlândia também acho que nós não vamos receber para a gente poder é um requerimento datado do mês de junho aliás dia 18 de agosto 2020 nós vamos receber o requerimento depois vamos discutir com o Betão deputado Ana Paula Siqueira da Rede que seja realizada audiência pública para debater a valorização da saúde pública no Estado de Minas Gerais e universalização do saneamento básico deputado coronel Henrique que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Água Pecuária e Água Indústria para debater sobre os preceitos de saúde única no Estado entendida como a relação indissociável entre a saúde humana saúde animal e o meio ambiente bem como o trinômio sustentabilidade sanidade e saúde em face da pandemia da Covid-19 deputada delegada Sheila solicitando que seja realizada audiência pública para debater a falta de hospitais psiquiátricos em funcionamento em Belo Horizonte esse requerimento ele vai ser em cima também um requerimento do deputado Cárcio Soares solicitando que seja realizada audiência pública para debater o atendimento público estadual na saúde mental em especial o fechamento abrupto do Hospital Galba Veloso e do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena além da diminuição de leitos de atendimento psiquiátrico do Hospital Raul Soares então são dois requerimentos que um completa o outro e nós estamos também colocando esses requerimentos em votação deputado Oswaldo Lopes solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações referente ao quantitativo de vacinas contra raiva para cães e gatos disponibilizadas aos municípios de Minas Gerais além de especificação de quais os municípios que receberam essas vacinas e o cronograma de aplicação das mesmas então nós vamos colocar todos esses requerimentos em votação em discussão e junto com mais esse do deputado doutor Wilson solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedir providência para regulamentação da lei 23.532 então são os requerimentos que estarão sendo colocados em discussão encerra essa discussão em votação como voto deputado doutor Wilson Batista eu voto sim presidente com as ressalvas feitas pela vossa excelência quanto àqueles requerimentos que já decorreram muito tempo e que às vezes não é pertinente muito bem nós já separamos os requerimentos como voto deputado doutor Jean Freire senhor presidente eu voto sim mas como o colega doutor Wilson colocou alguns requerimentos como da universidade de Valle de Etchonha por exemplo já foi resolvido muito bem é isso que eu estou depois nós vamos entrar em contato com o autor do requerimento como vota o deputado doutor Elito Arquínio eu voto sim aos requerimentos e também da mesma forma com os requerimentos que vossa excelência separou para análise posterior isso bem então eles não serão analisados sim aos que vossa excelência definiu a votação determinou a votação então com o nosso voto favorável estão aprovados os requerimentos e em separado os outros estão sendo recebidos para que eu possa conversar com os autores muito bem eu a nossa pauta ela chega ao fim eu recebi várias solicitações de audiência eu vou analisá-las aqui para ver se a gente na próxima reunião da comissão de saúde nós possamos já realizar uma audiência pública aqui da da Assembleia de Minas certamente com a presença do presidente ou de outro membro da comissão e os nossos convidados eles poderão ter a participação online mas antes de terminar eu quero primeiro cumprimentar os membros da comissão de saúde pelo trabalho que fizeram durante essa pandemia eu vejo aqui constantemente a presença de doutor Eli Tarquini que já pertence a um grupo de risco nem por isso ele ficou isolado na sua casa participando às vezes online às vezes até presencial da comissão que ele preside e preside muito bem do trabalho formidável que ele está fazendo ali na região de Patos de Minas recentemente doutor Eli nos procurou solicitando que a FEMIG pudesse instalar um tomógrafo no hospital da FEMIG em Patos de Minas que atende mais de 400 mil pessoas de toda aquela micro região tivemos o cuidado de procurar o secretário o secretário retornou a doutor Eli mas nós vamos novamente doutor Eli voltar a carga as cargas junto ao secretário porque eu entendo que hoje um aparelho de tomógrafo uma tomografia ela é fundamental já provou que é durante a pandemia na realização das tomografias pulmonares no diagnóstico preciso da Covid e pode ter certeza de que o pedido do senhor para mim é uma ordem porque o senhor é que está vivendo esse problema lá no local o senhor está continuando atender a população o senhor é cobrado por toda a população não só de Patos de Minas mas da região pelas lideranças locais vereadores prefeitos e muitas vezes os técnicos não entendem esse trabalho que é feito pelos deputados principalmente um deputado da qualidade de vossa excelência eu quero também cumprimentar o deputado doutor Jean Freire bravo agora mesmo estou vendo o doutor Jean Freire com roupas de CTI roupas hospitalares ele já passou por uma situação muito difícil muito grave teve que ficar internado ao contrair o coronavírus e doutor Jean está na linha de frente ele é um médico que está ali atendendo a população está entubando as pessoas está no CTI atendendo atendendo os pacientes graves de covid não só em Itaubim mas tive notícias de doutor Jean Freire na região toda em Nanuque em Almenara em várias cidades ali daquela região e ele pagou um preço muito grande não só ele mas a sua esposa que é médica também ela também contraiu o coronavírus a sua filha contraiu o coronavírus e eu quero reconhecer de público o trabalho feito pelo doutor Jean que não é incansável tem feito uma diferença muito grande ali naquela região quero cumprimentar também o doutor Wilson a cidade de Muriaé foi uma das cidades que precocemente mais sofreu com a covid houve uma explosão inicial de casos e o doutor Wilson lá no hospital São Paulo não só no hospital São Paulo não é isso doutor Wilson do hospital São Paulo mas também dando assistência a toda a região um trabalho também formidável lutando para que o governo possa liberar as suas emendas que já foram indicadas para serem aplicadas dentro do hospital no custeio na aquisição de novos equipamentos eu quero aqui registrar aí também essa essa presença constante e mesmo não estando presente o doutor Paulo do sul de Minas lá em Pouso Alegre também tem caminhado muito ali em todo o sul de Minas uma região que sofreu demais recentemente o nosso ex-colega deputado e colega médico doutor Moscone contraiu também o coronavírus teve que ficar internado em CTI ao tomar anticoagulante teve uma hemorragia foi atendido a tempo então mostra esse espírito guerreiro dos médicos espírito guerreiro dos deputados médicos mesmo ex-deputados que estão trabalhando incansavelmente eu também não tenho medido esforços em percorrer todas as regiões estive nesse final de semana passado no sul de Minas visitando a cidade de Três Pontas e já tive em vários hospitais então é isso aí nós mesmo com toda dificuldade de mobilização de acesso sabendo que a gente também tem que fazer tratamentos eu tenho feito a testagem semanal lá em Montes Claros hoje mesmo nós trouxemos aqui os tex da Secretaria de Saúde para fazer a testagem dos deputados é um trabalho da Comissão de Saúde estão sendo realizados agora dos membros dessa comissão estou vendo aqui o pessoal aqui todo esperando terminar para aí poder fazer a testagem e na semana que vem nós vamos testar também a polícia legislativa os companheiros os colegas que trabalham aí na porta da Assembleia tiveram um trabalhão muito grande aí por votação por ocasião de votação da reforma da Previdência então é a Assembleia que mesmo estando fechada ou parcialmente fechada ao público mas os seus membros sejam funcionários sejam deputados eles estão em campo trabalhando então eu quero cumprimentar toda a Assembleia nas pessoas desses colegas espetaculares doutor Elita Arquínio doutor Wilson doutor Jean Freire e doutor Paulo e não estão aqui neste momento mas estão cumprindo as suas obrigações de poder estar aí dando suporte à Comissão de Saúde eu indago se algum colega quer fazer alguma 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 indagação alguma intervenção bom então não havendo quem queira se manifestar doutor Elie liga o sonzinho doutor Elie isso só tem a palavra deu certo tá eu gostaria apenas de te incomodar mais uma vez mas um pedido de ser o vale na secretaria nós estamos com o arco cirúrgico que é você conhece para possibilitar cirurgias com mais exatidão principalmente na ortopedia já foi destinado 700 mil das minhas emendas e ele está já na FEMIG e está retardando muito a compra desse desse arco cirúrgico né que é um intensificador de margem e que possibilita uma cirurgia mais exata né na ortopedia nós estamos lá mais com mais de 60 pessoas na fila em casa esperando a cirurgia e cheio de pseudoartrose quer dizer o que é pseudoartrose é a cicatrização de uma fratura que depois tem que ser corrigido né recorrigido cirurgicamente para depois ter o procedimento definitivo então nós destinamos já nas emendas impositivas 700 mil foi pago a FEMIG ainda não providenciou mas vem de cima para baixo a gente está aguardando eu já solicitei ao secretário ao presidente da da FEMIG doutor Fábio falou que ia tomar providências eu solicitei o Zé Geraldo que é nosso companheiro da Assembleia que também é adjunto da Secretaria de Governo e eu tenho impressão que um pedido de vossa excelência pode me ajudar muito o maior prazer doutor Elidio não só do senhor mas nós estamos também fazendo a cobrança das emendas indicadas pelo doutor Wilson e dos demais companheiros dessa comissão doutor Jean e doutor Paulo e o tomógrafo nós estamos aguardando ainda também vamos a destinar os técnicos para montagem perfeitamente nós estaremos conversando com o doutor Carlos Eduardo agradecendo a presença dos membros da nossa comissão agradecendo a presença dos nossos servidores que também ajudam essa comissão a cumprir o seu papel os seus deveres a presidência agradece presença de todos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado para beneath um so que Obrigado.